Mais o jogo do Caipira, eu tô colocando, e quanto mais tu põe, mais tu tira Eu quero que caia um raio na cabeça de alguém do chat se não vier algo bom agora Tô falando, porra, é um K, é um K, caralho, é um K, só aqui, ó, ó, 1 e 200 Tame, e tame e receba, é o jogo do Caipira, quanto mais tu põe, mais tu tira Quanto mais tu põe, mais tu tira Ai, que beleza, ai que beleza, gostosinho, ai, ai, tá gostosinho, ai, ai, tá Agora eu venho aqui, ó